Meu Deus! Gente! Gente, o que que é isso? Tem alguém aqui! Vocês viram uma coi... Eu tô vendo uma coisa ali! Atrás do sofá! Para! Acabei de falar! Gente, meu Deus, a TV desligou! Eu achei na internet uma lista de 7 coisas que você nunca deve fazer às 3 da manhã. Depois dessa pesquisa, eu encontrei essa lista e a curiosidade foi mais forte do que eu. Então hoje, nós vamos testar as 7 coisas que você nunca deve fazer às 3 horas da manhã. Coisa número 1. Nunca chame a loira do banheiro às 3 horas da manhã. Agora são 3 e 1 da manhã e eu estou sozinha em casa. Eu tentei chamar a Júlia pra esse vídeo, mas ela ficou com medo e falou não. Eu tentei chamar a Rafa, que me deu a mesma resposta. Então esse vídeo vai ser a produção e eu. Como assim? É, pelo jeito eu vou ter que fazer esse vídeo sozinha. Ninguém tem coragem de fazer esse vídeo comigo, então... Vamos começar a fazer as 7 coisas que você jamais deve fazer às 3 horas da manhã. Principalmente sozinho. Eu sempre tive muito medo da loira do banheiro, desde que eu sou uma criança. Mas eu vou enfrentar esse medo nesse vídeo. Eu não lembro muito bem como faz pra invocar ela, mas eu vou pesquisar isso com vocês. Ó, agora são 3 e 8. Pode ser chamá-la 3 vezes em frente ao espelho ou dar a descarga, por exemplo. Então eu tenho que chamar ela 3 vezes, ó. Ó, e aqui no Google? Chamar 3 vezes e dar a descarga. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Loira do banheiro. Gente, eu acho que não aconteceu nada. Por enquanto tá tudo tranquilo. Será que isso é uma lenda? Qual foi ele tão normal? Não tem nada diferente? Coisa número 2. Nunca tem que se comunicar com um fantasma. Realmente, às 3 horas da manhã não dá pra tentar se comunicar com fantasmas. E eu já escutei isso várias vezes. Porque quando a gente pergunta é sinal de que a gente quer resposta. Eu não sei se eu quero uma resposta nesse momento. Mas eu vou tentar falar com eles. Vocês sabem que minha casa tem um histórico meio estranho. E já passaram muitos fantasmas por aqui. Mas... Vamos ver se eles vão me responder agora. Se tem fantasmas aqui... Pisca a luz. Nada aconteceu. Se tem fantasma aqui... Pisca a luz. Piscou a luz, mas tocou o sino. Ai, gente, eu tô achando que essa coisa é na minha cabeça. Tem fantasma aqui... Pisca a luz. Tem fantasma aqui... Mexe a cadeira da mesa da... Ah, não. A cadeira mexeu e olha o que tá aí em cima. Calale. O que é isso? Ué. Ué, ela tava na minha mão agora. Ué. Gente. É. Se tem fantasma aqui, bate palma. Meu Deus, gente. Olha esse vento. Meu Deus, e começou a chover. Olha isso, gente. Não sei se dá pra ver na câmera, mas tá chovendo. Olha esse vento. Olha essa chuva. Deixa eu ler. A gente não tá na rua. Gente, eu tô apavorada. É. Se tem fantasma aqui, apaga a luz. Acende a luz. Gente. Não é normal. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Apagou de... E o vento diminuiu. Olha isso. Parou de ventar. O que que foi isso? Meu Deus. Gente. Gente, o que que é isso? Tem alguém aqui? Chega. Vamos pro próximo. Número 3. Nunca vá num lugar abandonado às 3 horas da manhã. É. Isso aí deu muito medo. Uma coisa que nunca se deve fazer de madrugada é andar num lugar abandonado. Principalmente se esse lugar não tiver nada de luz. Eu vim aqui pra uma rua no meu condomínio que não tem nada. Não tem luz, não tem ninguém. Só uma passagem. E a vela tá quase apagando, porque tá ventando muito aqui. Ih, eu tô com muito medo. Agora são 3 e 20 da manhã. E eu espero que nada aconteça comigo. Olha, gente. Vocês não conseguem ver nada. Ó, minhas velas estão quase apagando, não. Não apaga. Não apaga. Apagou uma. Barulho de frente. Barulho de frente. Gente. 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 Tem uma pessoa vindo. Tem uma coisa vindo. Gente, o que é isso? Gente, isso aqui é muito sombrio. Olha só. Ali atrás. Não sei o que que tem ali. Eu tô com muito medo. Minhas velas apagaram. Eu não sei o que eu faço. Olha só, tem uma coisa aqui, ó. Olha, tem uns potes de comida. Ai, meu Deus. Que susto. Meu Deus, gente. Tem um gatinho. Oi, neném. Gente, ele fugiu. Ele entrou ali. Gente. Tem uma coisa vindo. Gente. Vou sair daqui. Ai, meu Deus. Eu tô bem vindo. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Número 4. Nunca assista um filme de terror sozinho. É, realmente ver um filme de terror sozinha, eu não gostaria de fazer isso nem de dia. Muito menos 3 horas da manhã. Eu já tô aqui na sessão terror da Netflix. Eu vou pegar o filme mais assustador. Eu já ouvi muita gente falar que esse filme é muito medonho, mas eu nunca tive coragem de assistir. Justamente por isso. Mas hoje eu vou cumprir esse desafio. Então eu vou assistir esse filme todo, eu acho. Gente, isso é coisa da minha cabeça. Eu já tô vendo esse filme há uns 17 minutos. Por enquanto nada aconteceu. Olha, nossa. Que barulho é esse? Você sabe? Eu vou continuar vendo, gente. Gente, eu ainda tô vendo esse filme. Esse filme é muito medonho. Ele tá me assustando muito, mas por enquanto não aconteceu nada. Então, sei lá, eu vou continuar vendo e ver se alguma coisa acontece. Gente, o que foi? Gente, o que foi isso? Gente, que barulho foi esse? Não tem ninguém aqui. Eu vou continuar vendo. Por enquanto tá tudo bem, eu acho. Gente, eu já tô quase terminando o filme. Nada aconteceu. Então eu acho que nada vai acontecer. Gente, para, para. Para, acabei de falar. Gente, meu Deus, a TV desligou. Gente. Gente. Gente, o que foi isso? Gente. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, gente. Eu tô vendo uma coisa ali. Atrás do sofá. Eu tô vendo. Ah, não. Ah, não. Cadê a boneca que tava aqui? Gente, a boneca tava aqui agora. A boneca estava aqui. Gente. Aproveitando a regra número 4, nunca investigue um barulho às 3 horas da manhã. Essa é a principal regra que acaba com os personagens nos filmes de terror. Que barulho foi esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Sim. Eu tô vendo uma coisa. Atrás do sofá. O que é isso? Gente, eu vou ver o que é. Gente. Gente, o que é isso? Eu tô vendo passos. Meu Deus. Gente, tem alguém aqui? Não é possível. Eu sei que eu não deveria estar explorando esses barulhos às 3 horas da manhã. E quando isso acontece, melhor eu deixar pra lá. Mas eu não consigo. Quem tá aí? Número 6. Nunca fale com o Charlie Charlie. Uma coisa que você nunca deve fazer às 3 da manhã é jogar Charlie Charlie. Eu sempre tive medo disso a minha vida inteira. Mas hoje eu vou fazer. Tô colocando aqui os lápis. Não repitam isso em casa. Charlie Charlie. Você está aqui. Ué, o lápis mexeu, mas... Deu que não? Como assim? Eu vou tentar de novo. Charlie Charlie. Você está aqui. Gente. Gente, as velas estão se mexendo. Eu tô com muito medo. Meu Deus. Meu Deus. Gente. Gente, eu não quero mais jogar isso. Meu Deus. Não. Deve ter sido o vento, gente. O vento com certeza mexeu isso aqui. É, isso aqui não existe. Para. Isso é uma lenda. Charlie Charlie. Se você está aqui mesmo, então apaga alguma vela. Gente, eu vou... Eu não quero mais fazer isso. Chega. Já chega. Pra mim já deu. Número 7. Nunca use uma vela como detector de fantasmas caseiro. Onde ela apagar quer dizer que tem fantasma. Meu Deus. O próximo é o detector de fantasmas caseiro. Você pega uma vela e vai andando. Onde a vela apagar é porque tem fantasma. Vou começar ali no meu quarto. Espero que... Não apaga no meu quarto. É um dos únicos lugares da casa que eu me sinto totalmente segura. Nada aqui por enquanto. Não tem nenhum fantasma aqui. Tá. Pelo menos no meu quarto não tem. Vamos... Vamos no corredor. Aqui no corredor acho que não tem nada. A gente já viu que ela está falhando. E esse aqui foi... Esse é o banheiro que está valendo o banheiro. Gente, eu estou com muito... Já deu. Já deu. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou... Eu não sei se... Eu vou pra casa da Rafa. Eu vou pra algum lugar. Não tentem isso em casa. Não! Regra número 8. Nunca assista esse vídeo sozinho. E nunca faça nada disso em casa. Ah! 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 Obrigado.